Foi durante esta cerimônia realizada no bairro São João com a presença de lideranças locais e estaduais, a exemplo do secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva. São investimentos de R$ 5,5 milhões para a pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em trechos de 18 ruas dos bairros Alto da Glória e São João. O dinheiro para as obras veio por conta de convênio com o governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, com o município de Pato Branco. Mais de R$ 5 milhões, recurso liberado pelo governador Gatinho Júnior, com apoio do deputado Guerra, tirando esse sonho do papel. E a gente sabe que quando passa asfalto, melhora a qualidade de vida, melhora a realidade do cidadão. E agora nós vamos ter um bairro com a realidade que a gente imagina, com saneamento básico, com asfalto de qualidade, ou seja, com dignidade. Então, muito feliz em estar aqui em Pato Branco, podendo anunciar agora a ordem de serviço. A pavimentação deveria ter iniciado nesta segunda-feira, mas, segundo o prefeito, um problema numa das máquinas da empresa vencedora da licitação atrasou o início das obras. Essa dignidade, esse respeito a esse povo que tanto merece. Por que o bairro São João não pode ter assalto? Tem que ter sim, como tem o centro, como tem os outros bairros. Para os moradores do bairro, um sonho que se torna realidade. É de orgulho para o São João, acho que o que vai acontecer aí vai ser histórico, né? Pelo tantos anos que a gente mora aqui, sempre pisando no bairro, hoje, graças a Deus, tem essa ordem de serviço para fazer o nosso asfalto maravilhoso. É uma cobrança muito antiga que a gente tinha, né? Esperava, por muitos anos, que saísse esse asfalto para nós. E estou muito feliz porque a notícia que o Guto Silva me deu hoje é que vai fazer a nossa pracinha também. Então, as crianças vão ter onde brincar, as pessoas vão ter onde tomar um chimarrão. A gente só tem a agradecer. Tchau, tchau.